De boa, caduíto. Então... Eita. Pandora! Pandora! É. É, ele tentou matar o Kratos, na verdade. É, ele tentou matar o Ares e o que eu liberei. Deixou os deuses todos malucos. Obrigado de novo por isso. Quieto, cabeça. Quieto, cabeça. E ruim. Quanto mais tempo eu passo no meu Valhalla, mais tempo você passa com ele. Vamos ver que boss que é. A última vez foi o Modi, né? Será que vai ser o irmão dele agora? Ou o Thor? Vai morrer! Vai morrer! É, o irmão dele tá. Agora é o outro. Ele parece mais lento Eu não sei se os efeitos já foram embora lá Pelo jeito não Tô perdendo dinheiro, tá ligado? Tem a fúria também Qualquer coisa Ele parece até mais fácil que o outro Aí é foda Tá, eu perdi a Que filha da fúria Tá Boa Pega, pega, boa Ai meu Deus Tudo certo, tudo certo Tem a fúria Tem o Huna Foda-se Eu usei a fúria Viu? Nice É isso E foi Achei fácil Vamos lá Mais um item A estatuazinha de Pandora Perguntei, otário E foram os três juízes agora E sem Kratos Sem visões Olha lá Troféu Bugou Recupere a estátua de Pandora Vamos ver o que vai ser de inimigo lá da Grécia agora Quer um pouco de bife? Não quero, mano Olha que absurdo Não quero Carne Sirene Mas ela só spawna os caras, né? Chuto que vai ser a Quimera agora Vai ser a Quimera agora Tá, vai spawnar daqui a pouco, né? Eu não tomei spoiler, tá? Se for Avisando já Ah não É uma sirene igual Arb, arb E morreu Tá Tem mais Ah Santauro Nossa Tinha na campanha desse aqui também Era um lixo Ah, eu perdi a merda do Do outro botão ali, véi Mas você também demora nesse ataque, hein? Meu Deus Meu Deus Olha o ataque Meu Deus Meu Deus Tá vendo? Mas tá indo Tá de boa Não pegou nela Usa Foi Vamos lá Mais uma do Tier Vamos tomar um pau Eu não Puta, nem me toquei Se eu podia comprar mais uma parada Puta merda Uh Ele tá todo pintado agora Cheio da estatal do Far Cry Hum Uma katana? Não É, é uma katana Ah, desse rápido Põe um cu isso aqui Não é a primeira arma dele Ah, ele muda agora Hum Ele muda agora E a vida dele tá Oxe Azul Que cor que é aquela? Puta, pesado, hein? Mas nada Nada Impossível pra mim Só pro Storm Foda vai ser quando ele começar a ficar na luz lá Vem cá Que otário Que otário, velho Como é que eu desvido essa merda? Eles falam um tatau lá no Far Cry 3, foda Não é? Não é tatuagem Tipo, tatu É Tatau Tá, gastei tudo mesmo Foda-se Que isso, cara? Que isso, cara? O que eu faço com essa merda aqui? Hum, morri Vai morrer Mas vou morrer Morrer Tá Tenho duas vidas ainda O cara é muito babaca, velho Tem runa? Mas eu morri, velho Nossa, que difícil, hein, velho Sei lá, você não tô upado O suficiente Nossa Fodeu pra caralho Ele junto Foda-se Foda-se É, eu tô morto já Caralho Fodeu Nem fodendo com alguém dele nessa Olha aí, já morri Ai, bateu porra do botão errado ainda, velho Nossa Cara, ele te Ele te quebra muito o timing, velho Com essa troca de arma Caralho Foda Difícil Essa é difícil Não, eu sei que você tá zoando Né Ó, tem mais uma chave ali Fuma do caos Eu ainda vou de Porra de Lâminas, tá Achei que que era do nosso time Não, mano Mais uma Chavezinha Dourada parece agora Você de novo Olha lá Troféu Encontro três chaves do capitão Inclusive a A O título do troféu Faz alusão a ele Legal Mais um troféu Porra Eu acho melhor também, mano Mas, sei lá Pessoas que você matou A serviço Tá vendo? Tudo no frio é o melhor Infelizmente Ó o capitão Não está Nada de misericórdia A vida dele estava em minhas mãos Ser tão cruel quanto eu fui Esse homem não fez nada E eu tratei a vida dele como nada Ele não era o deus que me manipulou Ou me escravizou Não posso me esconder atrás da minha sede por vingança Ele era só um homem Com medo de morrer Atacava Com medo por um monstro Que ele não ia derrotar Mas a Hydra era só um animal Eu mostrei pra mim Que era um monstro de verdade Cara, é muito legal ter esses insights dele, velho O problema é que a gente tem que matar o Tio de novo Cara, cara Para Porra, vai tomar no cu, irmão Fui muito ruim nessa Cara, essa luta é muito foda, velho Você está achando a DLC? Muito divertida, caramba Táxi com qualquer coisa que tem uma chance baixa De sorte que... É O que vem fácil vai fácil Toma Adquira Adquira mais de 15 mil ecos fugazes em uma única tentativa Tarefa compreendida Tome Calculando 9 missões de maestria Só entrei Vamos lá amassar o Tio agora Fora que a arena é grande, né? Ele não fica muito próximo de mim também Nosso trabalho é sério Mas é uma diversão te conhecer melhor assim Muito bonitas as partículas, né? Olha lá É, tem que esperar, né? Isso que é foda Isso que é foda Tem que esperar ali Você não tomou nada, Mimir É o arrombado É bem rápido aqui onde vem Derretido, patrão Derretido, patrão Da última vez que estivemos aqui Você falou sobre o medo E o ódio Se liberou Eu lembro Eu quero que você se lembre Do que ficou faltando Conclua a história Vem cá Fui aquela porra ali Ó, não upa quase nada Não tem mais fúria, tá? Quer dizer Eu tenho a relíquia Nossa, irmão O que que tá acontecendo, né? Joga muito Rapaz Tem duas vidas ainda Isso que é bom Olha, ele dá bem mais dano nessa parte aqui Entendi Olha, é isso aí Tá? Tá quase Ah, ganhei já, rapaziada Tá ligado? Porra, fraquíssimo esse cara, ué Muito fraco, irmão Não vou nem morrer nenhuma vez Se liga Não vou morrer nenhuma vez Easy pra caralho Porra, easy pra caralho Ah, essa aqui foi a run também Não tinha como, velho Chega, Kratos Eu me rendo Essa aqui, a gente tava muito forte, velho As runas que a gente pegou Nossa Eu tinha duas vidas ainda Vamos ver o que a sua mente descobriu Vamos Depois de expurgar os males da caixa O que sobrou foi a esperança E você escolheu devolvê-la pro mundo Sim, depois de tudo você estava disposta a se sacrificar Minha morte teria sido justa Mas ainda não era hora Sim, você sobreviveu E a esperança também Dentro de você Até hoje Pode-se dizer que você devolveu a esperança Pra esses reinos Depois de um longo sono Cara, é verdade, Zagal Isso que é foda, velho Esperança, medo, amor e ódio Existem em cada um de nós A questão é Qual você vai deixar guiar suas ações Cada escolha nossa Molda o nosso mundo Acorde, Teto Cara, eu tô gostando de verdade Muito assim do storytelling Que eles estão fazendo aqui Tipo, pra caralho mesmo O God of War é uma franquia sensacional Sério Pena que tem boss fácil pra caralho Caralho Caralho, me arrepiou, viado Vai tomar no cu, mano O que eu posso te dizer Eu lembro da sensação de tomar o trono O que significou E o que não significou Um Deus da guerra Um Deus da dor Do sofrimento Da destruição As normas disseram que eu Busco uma redenção Que eu sei que eu não mereço É de 10 de 3 aí, ó O que isso me torna Um Deus dos tolos Um Deus da Aham, ela fala isso mesmo, véi Eu lembro Você perdeu Tudo Em todos E se tornou Não existe perdão pra você Você escolheu Eu Escolhi E agora Será que eu Esse mesmo homem Devo aceitar Tomar Proclamar Pederá Me colocar a serviço Se eu Perder tudo E todos Ainda vai estar Alguma coisa aqui dentro Pra que eu não vire você É de se pensar, né Eu não sei Mas eu tenho Esperança Você é cruel Arrogante E egoísta Mas você é mais Do que isso Você sempre foi Muito mais do que Os outros Viam Você é mais do que isso Você é mais do que isso Caralho Caralho, véi Parece que eu perdi tudo Você não está em cima do meu amigo Achou o que você queria A música Cara, tudo Tudo, tudo, tudo Não dá, véi Terminamos por aqui Então, bom E agora Agora Eu acho Que quero ficar aqui Por um tempo Sem palavras, irmão De verdade, véi É o que eu falei Essa franquia É especial Sei lá Ela, tipo Traz um negócio em mim Assim que Não sei dizer, véi É absurdo Foi assim com o Ragnarok também Tá ligado? Nossa Não sei dizer, véi Estou meio emocionado Não vou chorar Porque eu sou muito forte Não sei, cara Por que que eu choro por isso? Não sei Não vou chorar Mas Nossa Sério Tô indo pra cima? Não Quero ir pra baixo Nossa, véi História muito Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Palmas Palmas Merece Merece Eu só não vou fazer palmas Porque, né Enfim Vai bugar o Microfone Olha quanto a gente fez No jogo, véi Olha Olha Filha Vamos distrair Cada vez mais Se confirmando que Próximo gol Ou é remake De um dos clássicos Ou o próximo vai ser Ser o menino Clayton É, mano É aquilo O Ragnarok em si Já fechou o arco do personagem, né, véi Já deu assim Aquele painel final Não, ó Kratos é um deus benevolente Ele Conseguiu A redenção Né, por mais que Tenha todos os problemas ainda Só que isso Fechou tudo Absurdo Absurdo, cara Então Realmente Eu acho que Nem cabe mais O Kratos, sabe Só se for No passado Antes do Antes do Da série Nórdica Só isso Senão não cabe mais E eu falei isso No final do Ragnarok Já, né Nossa Que absurdo Eu vou deixar só pela música Sério Pode chorar Não vou chorar Eu Eu não consigo chorar em live Não consigo, véi Eles não queriam matar o Kratos Então fizeram isso Mas, cara Eu acho muito melhor Do que matar o Kratos Isso, né Muito melhor Ainda mais Pra quem é Pra quem é fã Da série Tipo Matar o Kratos Seria triste Por exemplo Eu choraria Tranquilamente Por mais que eu já vi ele morrer Nos três jogos Tá ligado Mas, cara Você vê Tipo Quando ele foi O que ele se tornou E tal Cara É muito mais impactante Muito mais emocionante Do que ele simplesmente morrer Muito mais Na minha opinião Não vou, véi Ele já foi Ele passa pelo Egito Então Ele já foi, né Pro Egito Então Eles podem fazer a série do Egito Entendeu Aí, ok Seria o Kratos ainda Por que aquela Agora forçam O Kratos é Né Não é, né Não dá, né Não dá o mesmo sentimento É igual o Joe É Vai virar vídeo Acredito que sim Mas como eu falei Não vai ser nos moldes comuns Tá Vai ser um modelo Novo Assim Se a DLC tivesse um pouco mais de Campanha, digamos Mas é um modo, né Se tivesse mais campanha Eu acho que eu faria Do mesmo modo De platina Mas isso aqui Acho que eu vou editar Só do jeito Que fique mais curtinho mesmo E posso Na God of War Sem o God of War Eu acho difícil Ter um God of War Sem o Kratos, cara De verdade Vai ser um bom jogo? Acho que sim Mas não vai ser a mesma coisa É que nem Cara Vamos lá É o mesmo sentimento Pra quem vai Gosta de Dragon Ball aí Dragon Ball Z Dragon Ball clássico Z Dragon Ball Super O Super pode até ser legal, cara Mas não é o Z, tá ligado É, ele fala que O Tiro tava procurando Alguém mesmo Aham A princípio é isso Um jogo grátis Bom Ahn Não sei O pessoal fala muito Sobre o DMC Sem Dante ser isso aí Que eu não acho Pior que olha O DMC eu não acho, velho Eu acho que os três protagonistas Do DMC são muito bons Muito bons mesmo, velho Olha isso, velho Essa música Esses caras são absurdos Será que vai demorar muito ainda? Acho que nessa DLC É o próprio entendimento do Clayton De que ele pode sim Ser um bom deus Para o povo É até o dilema dele Com a feia no começo da DLC No final do Ragnarok Quando ele viu o mural Ele ficou emocionado E pra mim Eu entendo como se ele Não conseguisse enxergar De onde vinha Essa adoração do povo É Ele mostra a DLC Ele caindo em si De que ele tem seus erros Mas que Ele pode fazer Peraí O que? É isso que ele fez Não foi de todo ruim E que ainda há esperança Assim Tipo Tinha os motivos dele É Tipo Dá pra entender Tá ligado? O porquê que ele fez E é bem isso que você falou mesmo Eu senti a mesma coisa Tipo Assim Eu acho que Ele ficou muito surpreso Tipo Ele vê o mural Eu tinha ele nem fodendo Tipo Sério Tipo Realmente isso vai acontecer Tipo Nossa Aquela cena é muito forte Cara Aquela cena lá É muito forte Pior que Na vez que eu joguei Eu não percebi Tipo O mural ali O que ele significava direito Mas quando eu vi Nossa Foi muito foda Forte pra caralho Mais do que O enterro depois Pra mim Muito mais Muito 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 mais Sério Aquele final do Ragnarok Pra mim é Por isso que eu falo Pra mim Se o Ragnarok concorresse Com o Red Dead 2 Eu ainda ficava com o Ragnarok No caso do 2018 E o Red Dead 2 Eu prefiro do Red Dead 2 Porque Jogos que me pegam Emocionalmente assim É diferente É diferente Bem diferente Red Dead 2 Me deixou muito triste Mas eu estava em live Acabou que não deu Mas o Kratos Tem uma Toda uma história Todo um Um background Já comigo mesmo Porra Desde criança Jogando na casa de amigo Agora foi um, dois Aí eu fui ter Um dos primeiros jogos Que eu aluguei E comprei No Playstation 3 Foi Alugado No caso O God of War 2 E um E comprei O God of War 3 Foi minha segunda platina Então Tipo O personagem Tá há muito tempo Que eu conheço ele E enfim Tem um apego já Aí Porra A história que eles fizeram Do 2018 Pra cá Pega demais Pega demais A cena do Arthur Com a freira Pega legal Pra mim A que mais pega No Red Dead 2 De todas É É a Cavalgada lá Que ele tá indo Pro acampamento Já e Já sabe Que vai rolar E Nossa Aquela lá Pesa demais Com a música E tudo Eu Algo que me Realmente Me Me impacta Bastante É a música Então Tipo Se tiver música Normalmente Eu fico impactado A ponto de chorar Enfim Essas coisas E no Ragnarok Porra Aquela música do final Ali é absurdo Tá ligado É absurdo Até hoje É muita nostalgia Sim Porra Quando que Foi 2005 Não foi Quase 20 anos Já 2004 Ou 2005 Acho que 2005 Quase 20 anos Qual jogo vem depois desse A gente tem que pegar Todos os troféus ainda Mas É Vice City 2005 Quase 20 anos Passou Passou Mas eu segurei Falando sério Eu segurei Ragnarok Tem muitos momentos Emocionantes Eu adoro aquelas Fights dele Com o Atreus Contra as duas Valkyries Nossa Aquele cenário Lá É fantástico Aquele cenário Mais lindo De todos Que eu já vi Até hoje Muito bonita Aquela porra É Vamos usar só fúria Pra defender o outro Lindo Pai Nossa Então Aí você entra Nessa outra questão Além da história Toda do Kratos É Com a família dele Com os erros dele Do passado Do personagem Né Em si A relação Pai 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 Filho Que eles Construíram Nossa Outra coisa Que Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Eu tenho que parar De falar Eu tenho que parar De falar Poda-se Eu vou parar De falar Bebe água Dez cravado Veio Nossa É assim Não costumo Eu costumo ter dificuldade Pra nota Mas é dez cravado É Nossa Para de falar Poder lançar um remake Em 2025 Pra comer aos 20 anos Cara Eu acho também Só que eu Eu não Eu não crio muita esperança Por conta da Capcom Cara Capcom tem tanta oportunidade Pra lançar Tipo Remake nos 20 anos Não lança Exatamente Tem pessoas que não entendem Os jogos Hoje em dia Precisa passar Emoção Eles só querem porrada É Isso pra mim Não Não pega muito não O Caliço Protocol É um jogo de porrada Não me pegou Nem um pouco Não vamos lá Escutar o garoto Acho que não Acho que não Também não quero Sinceramente O desenvolvimento Do Kratos Pra mim Tem muito peso Pelo tempo que levou E também Foi muito orgânico Nossa Pra caralho Realmente mesmo Muito orgânico Nada muito forçado Tudo Tipo Encaixa no personagem Do jeito que ele era E assim Do que você imagina Que aconteceria Passando um tempo Que passou 20 minutos de crédito Mas a música é boa Eu sei lá Eu tô mais pela música mesmo Curtindo a música E conversando com vocês Realmente muito Que surpresa Que surpresa né No final do ano Assim também Uma DLC de graça Tão boa quanto essa Porra Realmente foi Uma surpresa bem Bem gostosa Segurando o choro Você né Eu não mais Gosta Várias vezes Eu quase fui Várias vezes mesmo Deus da esperança Terminar Não vou nem Ah tá Ah tá Ah tá Não tem mais nada Não tá Deixa eu ver Esse troféu que faltou Mas é Não é a toa Que foi o único vídeo Do canal que eu chorei né Ragnarok Não é a toa Visitar os nove reinos E participar de uma luta Do fórum É rápido Eu não sei se eu já faço agora Pra gente começar O vice amanhã Eu sei que tá tarde E tal Mas eu acho que tipo É uma coisa pequena Pra gente Deixar Rave vai na praia Vou na praia Nossa é até estranho Ver ele assim É até estranho Tá Eu vou só usar a armadura Mesmo tá É Eu vou pegar Então primeiramente O troféu O troféu Dos reinos O que implica Que eu tenho que jogar Duas vezes né Enfim Vamos pegar O machado Dessa vez tá Vamos lá De machado Nilfair eu já vim Eu acho Falta só o da lança Então É ó A gente sai em cada uma Tá vendo Então A lança é a última Que a gente tem que fazer Vamos ver se a gente consegue Eu for ou enfim Se não conseguir A gente faz mais uma Vai até o bagulho Ah que bom cara Que bom Vai ter mais Vai ter mais Fica Ai Ah não Puta que pariu Cara Eu já tô fudido Peraí Esse aqui é o rei Não é o rei Esse aqui não é o rei O que que tá acontecendo Irmão Para de marcar ele Usa outra arma Você é muito Filho da puta Cara Tô sem fúria Já era Disputa no fórum Ganhei o troféu Eu vou ganhar dessa porra Participe Participe de uma luta Na arena Participe de uma Porra Foda-se Participe de uma luta Na arena do fórum Toma Tá vamos pegar lança Agora pra gente Estou em todos os reinos Aí a gente consegue Vamos lá Esse Ei Andarilho Visite os nove reinos Em Valhalla E com isso 100% também Olha lá Mas eu vou ganhar Da porra do fórum ainda Não quero saber Partiu Partiu Quem que vai ser É o mesmo Já toma Pra você Para de ser burro Volta aqui Toma Eu odeio esses inimigos Assim É A gente tá bem forte A gente tá bem forte Acho que vai dar sim Taca o bagulhinho Taca o bagulho Taca o bagulho Taca o bagulho Taca o bagulho Estourado. E... morto, né? E morto não... Toma, otário. Morto não vale. Essa área é importante, bicho. Era só isso? Era só isso. Eu vou matar o Tyr de novo. Eu sei que vocês querem dormir, mas eu quero matar o Tyr de novo agora. Você vai ser... Bucha, meu parceiro. Já vou começar te atacando, porque eu tô brabo. Nervosa. Não se distraia. E esse dano que eu tô dando nele, velho? E esse dano de merda aí que eu tô dando nele. O cara vai junto, irmão. E ele tá acertando ele. Nossa, é muito bom esse ataque, cara. R2. E já foi embora. Qual que vai ser dessa vez? Vai ser esse aqui. É, esse aqui se pá que seja melhor as blazes de qualquer maneira, né? Mas tudo bem, pode healar o quanto você quiser, irmão. Pode healar o quanto ele quiser. Sinceramente, não faz diferença pra mim. Vou usar o Odai Lick. Não sei o que ela fez direito, mas... Foi bom. É tão bom a distorção de reino, sério. Uma parada que eu gosto mesmo, cara. Ficou desumiu de... Ah! Tem que, né, velho? Tem que ficar desumiu de, pô. Nossa, velho. Me lembra do 2018 eu usar essa forra de relíquia... Essas forras de relíquia, né? Não, velho. Essas... Runas. Ah! 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 Tô sem... Nossa, tô sem fúria. Easy! Easy! Sem perder vida. Ainda. Ficando platinando o 2018, na época eu não tava platinando os jogos ainda. Fácil! É isso, então. Se tiver no YouTube isso aqui, dá o like. Se inscreve, por favor. É um modelo novo, então isso vai ajudar bastante o canal, tá? Por favor. Valeu. Você me derrotou de novo. Ninguém te segura.